E agora no programa e amigos nós vamos ver aí uma dica de bem-estar aí para a sua semana aqui no programa e amigos. Bem-estar é um oferecimento de Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial. 2º American Food Truck Festival De 18 a 21 de abril acontece o 2º American Food Truck Festival nas dependências do Centro Cívico em Americana. A programação começa a partir das 11 horas da manhã e vai até as 10 horas da noite com a entrada franca. O Centro Cívico em Americana fica na rua Sergipe, ali no Jardim Colina. Bem-estar é um oferecimento de Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial.